por isso que agora o arturo agora o arturo é meu pois é cara eu acho isso muito forte porque foi só bom ter assim com essas conversas paralelas é um rolê assim os caras andando assim eu cadê o lolói eu sou só porque é bom peru não é a mãe do fabio brasa ela eles mandaram pra gente não tô de boa quem vai fazer meu estômago eu não entendi eu entendi agora aí sai quando tu entende fala ah tá mas todo mundo já riu e se tu rir vai ficar meio descomportado vai falar tá rindo do que? não do que tu falou ali agora foi que eu sou bem desse tu tem que falar dos patrocinadores E aí E aí E aí E aí